Estamos aqui no Walt Disney World Resort na Flórida, com o Mickey e a Minnie. Nós adoramos visitar o Walt Disney World Resort, porque aqui tem muitas coisas para fazer. Certo, crianças? É muito legal. Eu adoro! Vejam só como tudo aconteceu. Nossas férias mágicas começam assim que desembarcamos aqui, no Aeroporto Internacional de Orlando. E nós vamos ficar num resort da Disney, o que quer dizer que o traslado de ida e volta do aeroporto até o hotel está garantido por conta deles. Parte da magia e excelência que só a Disney pode nos proporcionar. Funciona assim. Antes do embarque, fizemos a reserva de um hotel da Disney e também do serviço Disney Medical Express, através do nosso agente de viagens. Agora, temos duas opções. Podemos pedir que a Disney entregue nossa bagagem direto ao nosso quarto, ou podemos trazer nossa bagagem conosco até o centro de recepção do Disney's Medical Express, no lado B, primeiro andar. Ah, obrigada! Afinal, é aqui que a gente pega o ônibus do Disney's Medical Express. Assim, podemos aproveitar o passeio confortável. Este transporte gratuito está disponível 24 horas todos os dias. E agora que estamos em uma propriedade Disney, não temos que nos preocupar em ter um carro. O serviço de transporte Disney nos leva para qualquer local dentro da propriedade. Seja um dos quatro parques temáticos, Downtown Disney ou os parques aquáticos. E nós ainda ganhamos uma carona ao Aeroporto Internacional de Orlando no fim das férias. Por isso, ao planejar as suas férias com a agência de viagens, não se esqueça de escolher um dos hotéis da Disney. E reserve também com antecedência o serviço Disney Medical Express. Isso torna tudo muito mais fácil. Vamos fazer o check-in? Vamos! Estamos aqui no Walt Disney World Resort na Flórida, com o Mickey e a Minnie. Nós adoramos visitar o Walt Disney World Resort, porque aqui tem muitas coisas para fazer. Certo, crianças? É muito legal! Eu adoro! Vejam só como tudo aconteceu. Estamos todos muito animados, porque chegou a hora de arrumar as malas para passar as nossas férias no Walt Disney World Resort na Flórida. Você pegou a câmera? Peguei. E o filtro solar? Peguei, estão todos aqui. Mãe, não posso esquecer do Duffy. Não se preocupa, filha. O Duffy também vai. Mãe, cadê a matéria? Ah, você deixou lá fora de novo. Vai buscar rápido, porque nós estamos de saída. Você pegou os passaportes? Peguei. O passaporte é uma das coisas mais importantes. Não se esqueça de levá-lo. Você pode tirar o seu passaporte junto à Polícia Federal. Você também vai precisar de um visto para viajar para os Estados Unidos. É assim que você solicita o visto. Acesse o site da Embaixada Americana e clique em Visto de Não Imigrantes. E verifique se você se qualifica para isenção de visto. Se você for cidadão de outro país que não seja o Brasil e planeja ficar menos de 90 dias, pode ser que você possa viajar sem visto se o seu país de origem estiver na lista de países do programa de isenção de vistos. Mesmo que você precise de visto, o processo é bem fácil. Preencha o formulário de solicitação de visto online e pague a taxa correspondente conforme as instruções. Depois, você deverá agendar uma rápida entrevista no consulado ou Embaixada dos Estados Unidos mais próxima. Este processo costumava demorar muito, mas agora ficou bem mais rápido. Por exemplo, em São Paulo, um visto para os Estados Unidos levava mais de 4 meses para ficar pronto. E agora, à espera de apenas 2 dias. Então, nós ficamos muito animados com a facilidade com que planejamos a nossa viagem para o Walt Disney World Resort. Agora estamos de saída. A gente se encontra lá! A gente se encontra lá!